Isso ou Aquilo Games? Olá, eu sou a Dayana e você está no Isso ou Aquilo Games? Já deixa o seu like, se inscreve e ative o sininho. No jogo de hoje você deve escolher a melhor surpresa. As imagens são ilustrativas. E se você quiser aprender a desenhar de forma profissional, o link está na descrição do vídeo. E aí, meus amigos, tudo bem? Vamos jogar? Qual caixa surpresa você escolhe hoje? Olha que legal! Hoje as surpresas são dos minhios. Qual desses você escolheu? Vamos ver se você vai encontrar a melhor surpresa de todas. Uau! Olha como é por dentro desses carros. Você fez uma boa escolha? Se você pudesse escolher a cor da sua casa, qual ela seria? Nossa, eu gostei demais da caixa roxa! Qual você escolheu? Você pode escolher entre as cores amarelo, roxo ou rosa. Que salas incríveis! Eu adorei a da caixa rosa. Qual foi a sua escolha? Tenho certeza que essa surpresa vocês vão adorar. Olha que capinhas mais fofas! Eu amei! Caixa de sapatos estilosos. Qual cor você escolhe? Nossa, que tênis mais lindo! Eu adorei! Qual foi a sua escolha? Me conta, vocês gostam de jogar no computador? É que é incrível ter um espaço pra jogar assim. Aproveita que ainda estamos no comecinho e já deixa sua curtida nesse vídeo. Desses relógios, qual foi o seu preferido? Vamos completar uma casa inteira. Qual cor você escolhe? De todas essas corzinhas, eu gostei mais da rosa. Caixa de roupas da moda. Qual você quer agora? Qual dessas três cores foi a sua favorita? Essa próxima surpresa é para pôr na cabeça. Essa surpresa, além de linda, é bem rápida. Me conta, qual dessas três é a mais bonita? Eu adoro quando as caixas são da moda. Qual você escolhe dessa vez? Que bolsas mais lindas pra comprar pra você ou pra presentear alguém? Deixe seu nome nos comentários pra eu te conhecer. Qual caixa você escolhe agora? Que bicicletas incríveis! Que bicicletas incríveis! Eu amei essa roxa! Você pode escolher a caixa amarela, roxa ou rosa. Qual você quer? Que vestidos mais lindos! Que vestidos mais lindos! Eu amei todos! E se você tá até aqui comigo e ainda não foi lá curtir o vídeo e se inscrever no canal, o que você tá esperando? Uau, que chuteiras mais lindas! Eu amei essa da caixa roxa! Qual foi a sua preferida? Se essa caixa fosse o seu próximo corte de cabelo, qual você escolheria? Me conta, você iria gostar de ter esse visual? Essa caixinha é de acessórios! Qual você escolhe? Incrível esse colar da caixa amarela! Olha que lindo! Essa surpresa é festa na caixa! Qual festa você vai escolher? Amarela, roxa ou rosa? Você iria gostar de ter uma festa como essa? Se você não gosta de usar essa surpresa, pode dedicar a alguém! Qual caixa você vai escolher? Todos esses são muito lindos! Eu não sei qual eu gostei mais! Essas caixinhas dos Minions tá muito fofinha! Qual você escolhe? Esse presente vai ser muito útil na hora da escola! Qual você quer? Qual você quer? Qual você quer? Que mochilas mais lindas! Vou pedir uma dessas no meu aniversário! Deixe aqui nos comentários se você está gostando desse vídeo! Ah, que óculos fofos! Eu amei! Bolo de festa dos Minions! Qual cor você escolhe? Estão lindas e parecem deliciosas! Então foi isso pessoal! Eu espero que tenham gostado do vídeo! Se gostou, não esquece do like, de se inscrever e ativar o sininho! Aqui nessa parte, vocês podem clicar e já acessar o próximo vídeo! Obrigado por nos assistir! Até o próximo vídeo! E aí